Olá, seu telespectador, bem-vindo a mais um Combate Campeonice. Desta vez temos Snoop Dogg contra Optimus Jackson. Snoop Dogg dispensa apresentações, é o hip-hop... É o hip-hop... É o artista de hip-hop com o grande sucesso. A música favorita dele é o Sensual Seduction, que eu sugiro que o seu telespectador veja aqui no YouTube esse vídeo magnífico. Sensual Seduction contra Optimus Jackson. Aqui uma estreia absoluta no bacalhau espírito. Optimus Jackson é a personagem do Michael Jackson no seu filme Moonwalk ou Moonwalker, não me lembro bem do título. O Michael Jackson se transforma em robô. E então é uma fusão entre Michael Jackson e Optimus Prime dos Transformers. Vamos ver o que é que acontece aqui. Snoop Dogg... Aí está. Snoop Dogg não se qualificou para o Mundial do Vacalhau de 2019. Teve um dos ring-outs mais cómicos do ano. Saltou para fora do ring-out a saltar ao eixo. Vamos ver se temos muita campionice aqui entre estes dois atletas ridículos. Atenção alto ao perto para ver, muita agressividade. E Optimus Jackson consegue o primeiro ponto. A vitória não vai vir. Vença o primeiro round. Mas cai com Snoop Dogg lá para baixo. Stodd aqui a lutar com uma vassoura. Muito rápido o Optimus Jackson. Optimus Jackson de contra-ataque. Optimus Jackson não deixa o Tup Dogg respirar. O Optimus Jackson ali a fazer um espaço de bailado. O homem já nem sabe o que é que está a fazer. Ele faz tudo. Talvez alguma cena acerta. O Snoop Dogg ficou ali parado a olhar. Até o homem está a pardo. Atenção. E a sete segundos do final do round. O Optimus Jackson consegue o 2 a 0. Está fora-te a personagem de Optimus Jackson. Agora é que foi tudo à vida. Stodd aqui com o seu golpe especial vassourada. Atómica. Ai 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 quase cai ali Optimus Jackson. Bem agora foi o golpe especial de Optimus Jackson. E aí quase caiu ali muito perto da Berma. Vamos lá. Isto tem graça é que o do que só caiu. Este pessoal está muito perto da Berma. Muito longe da Berma quero dizer. Atenção. Bastante equilibrado. Qualquer um pode vencer o terceiro round. E o Snoop Dogg reduz a vantagem. Isto está 2 a 1. E lutar para a última vez. Até agora 3 KOs. Não aviou um ring out stupid. O que foi isto? Em vez de acertar o Optimus Jackson e desistiu no time segundo. Perfeito. Agora leva no fim. Exato. Agora leva com tudo. É muito estilo este Optimus Jackson. É muito estilo. O Snoop Dogg com muita dificuldade em se defender e depois faz uns golpes muito lentes e está a perder por 3 a 1 Vamos ver se o Snoop Dogg sai do ringo quando saiu no combate de qualificação para mudar o bacalhau Era só isso que eu gostava de voltar a ver Muito bem cá está e agora o Snoop Dogg manda o Optimus Jackson para fora do ringo Não foi preciso nenhum golpe simplesmente pôs-se a correr contra ele Exatamente é isso às vezes o mais simples é o mais eficaz Uma certa hesitação nos atletas ali a estudarem-se isso depois vai cair os dois e o ponto é do Optimus Jackson Agora para o fim é que há os ringouts muito bem Também foi a mesma coisa foi correr contra o adversário Isto já nem fazem golpes Essa era mais básica que é só empurrar o adversário lá para baixo É que nem empurram vão só correr contra ele Está em Snoop Dogg mais certeiro agora De chatear o homem Aquilo quase que não era nada Cuidado Snoop Dogg está perto da berma Ai 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 Uma vassurada vertical E Snoop Dogg ele consegue reduzir para 4-3 É um combate muito equilibrado A Snoop Dogg agora cuidado É um combate muito equilibrado É um combate muito equilibrado E agora o Optimus Jackson mandou o especial para o lixo E aí lá O Optimus Jackson voou para fora do ring E Snoop Dogg faz o 4-4 É um combate doido O Homem foi fazer um urre moinho Está fora do ring Boa defesa de Snoop Dogg Acerta agora hein Optimus Jackson Se ela acerta novamente, pode ser Snoop Dogg pode vencer, está a empurrar. Aí, cara. O melhor final de sempre que este combate poderia ter era o Plymouth Chex. Ele mandou-se para fora do ringue e logo a seguir o Snoop Dogg a fazer o salto ao eixo para fora do ringue, para além dele. Não, exato. Grande pose Snoop Dogg, vence o combate. Obrigado Sr. Telespectador, até ao próximo. Obrigado por ter visto este combate. Bacalhau e Znau.